E aí pessoal, isso é mais um vídeo do canal e bora rapaziada, aqui você já deve estar sabendo né, que abriu o jogo hoje já está sabendo que em 3 dias vem a maior das famílias atualmente, simplesmente uma família com vários dragões, até passei, vem a família do The Walking Dead, novos dragões com a temática do The Walking Dead, numa incrível collab que o Dragão City está fazendo com a série ou seriado, seja lá como você queira chamar, mano, simplesmente dragões incríveis e nenhum deles deixa a desejar, um deles vai ser gratuito, nós vamos conseguir gratuito um dragão que gera comida e tem muitos outros prós, tá ligado? Então eu vou ensinar vocês como farmar esse dragão e deixar ele sem questão em qualquer conta, lembrando você tem sempre o caminho mais fácil que seria gastar dinheiro no jogo, Caso você queira gastar dinheiro no jogo você é completamente livre e eu não tenho nada a ver com isso, tá ligado? Mas eu estou aqui para poder ajudar a galera que não tem como gastar dinheiro e mesmo assim que é a dragãozinha no máximo A dragão em questão que eu estou falando no momento é a dragão Michonne, uma das peconagens mais icônicas da série que usa uma katana, no caso duas katanas, Então simplesmente ela vai ser a única gratuita, nós vamos conseguir ela em uma missão que vai durar dois meses, muito tempo mesmo, mas nós vamos conseguir ela com uma estrela de forma gratuita Mas eu entendo, você acabou de falar que a gente vai deixar ela no máximo, como é que a gente consegue? Aí entra uns pontos que eu quero explicar a vocês, primeiro eu vou explicar como é que você vai pegar as esferas e depois eu vou explicar como é que você vai multiplicar essas esferas Vamos lá, simplesmente vem aqui comigo, a missão é essa daqui, a missão é essa, nós vamos ter oito missões, cada uma vai te dar 40 esferas, entendeu? É simples, bem simples mesmo, vamos lá Nossa Michonne, nossa Michonne aqui, ela é azul, vocês podem notar que ela é azul, então vou fazer uma personagem azul, tá ligado? Fazer uma personagenzinha azul aqui, cabelinho de dread, cabelinho de dread, brabo, brabo demais Nossa Michonne, a missão dela vai ser igual a 40 esferas, 40 esferas, cada missão vai dar 40 esferas, cara, isso vai ser muito tranquilo de fazer Muito tranquilo mesmo, tá ligado? Em aspas, porque cada semana vai te dar 40 esferas, você vai multiplicar 40 por 8, tá ligado? Você vai multiplicar 40 esferas por 8, porque cada missão dessa daqui vai te dar 40 esferas e vão ser 8 delas Simples, bem simples, a primeira vai começar dia 12 desse mês, então segunda-feira começa a missão, vai ter dia 19 no final de semana E logo quando termina uma, começa a outra, terminando todo o período de 8 missões no dia 7 de novembro Vai começar 12 de setembro e vai terminar 7 de novembro, muito tempo de missão e todas elas vão ter essa quantidade Então você fazendo todas, sem perder nenhum momento, conseguindo pegar as 40 esferas, você vai ter 320 esferas da Michonne no final do período, tá ligado? 320 320 É isso, pronto 320 esferas, tranquilo? Essas 320 é sua, você vai precisar de 200 pra convocar o dragão e vai sobrar 120 pra botar a primeira estrela Então você tem a dragão pra botar a primeira estrela Mas MT, legal, como é que eu vou fazer pra poder transformar isso daí em 2.200? Que eu preciso de 2.000 pra botar 5 estrelas e 200 pra convocar o dragão Isso é muito simples, cara, fica tranquilo que isso é muito, mas muito, muito simples Cara, essas 320 que você vai pegar, 320, você vai multiplicar por 7 contas Você vai precisar de 7 contas Simplesmente 7 contas, 320 por 7 contas Você vai ter sua principal, na qual você vai pegar e já vai ficar como estrela E eu tenho 6 contas, na qual você também vai pegar e vai passar as esferas pra sua principal Cada uma das contas vai ter 320 esferas E todas elas, somando tudo, vão passar pra principal Você vai ter que ter muito trabalho Entre aspas, basicamente você vai ter que entrar em 7 contas 4 vezes por dia Isso não vai ser tão fácil assim, confesso Confesso, não vai ser tão fácil Mas em vista de você conseguir um dragão de Snipe Eu acho que vale a pena demais Eu acho que vale muito, muito a pena Você tá conseguindo um dragão desse tipo Ainda mais que a Michonne Tá um dragão incrível, cara Tá um dragão incrível A habilidade dela é a mesma habilidade do Invejoso A mesma habilidade do Invejoso E do Sangue Divino, em aspas A do Sangue Divino, em aspas Porque não é totalmente parecida Porque a do Invejoso cura A do Invejoso cura A do Invejoso não, a do Sangue Divino cura A do Invejoso só dá dano E a dela também só dá dano, tá ligado? Não vai ter nenhum tipo de cura envolvido No máximo, a habilidade de escudo Que todos eles têm A habilidade de escudo que todos eles têm Aí sim, entra no quesito Vai ser o Bunker Fora a habilidade que dá dano em todos os oponentes Os elementos dela estão muito bons E vai gerar comida, que é o mais importante Você pode pegar a Esfera do Dragão Pra simplesmente convocar outros E tentar botar a Estrela Convocar mais, deixar na ilha, sei lá Lembrando que você também tem o Meta, né? Eu falei igual o Pedro Ganck Tem esse Meta aí que você vai pegar a Esfera do Dragão Pra troca A Esfera da Michonne vai valer muita coisa Muita, 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 muita coisa Muita coisa Diria eu que vale todos os vampiros Vale corrompido Vale corrompido Vale parlamento Percepção acho que Depende muito Percepção acho que não vale não Nem karma Percepção e karma não acho que vale não Fora isso Titã, vale Não sei se troco pra herói que vale de vocês Mas eu não troco Mas é isso Então fazendo esse naipe daqui Você vai conseguir 2.200 esferas Tá ligado? Você vai usar 200 pra convocar E 2.200 pra botar 5 estrelas Então 5 estrelinhas 5 estrelinhas Coisa linda, mano Eu espero que todo mundo consiga Não vai ser tão difícil assim Tá ligado? Ainda mais que é fácil Ainda mais que é relativamente fácil Você tá fazendo isso São 7 contas Vou ter que entrar uma seguida da outra E disso tem 6 horas É, talvez seja chato Chato é Vai ter que acordar cedo E vai ter que manter uma rotina Durante meses Mas né Se você quer um dragão Tem que correr atrás de alguma forma Espero que você consiga E não vou salvar esse troço não E cara A missãozinha é legalzinha E Salvezinho? Mano Essa missão daqui é boa Eu diria que ela é boa pra farmar kill Porque você vai fazer muita kill Muita kill Você vai fazer 28 28 batalhas Matando 3 dragões em cada uma dela Vezes 8 Tá ligado? Pô A maluca é muita kill Muita kill de verdade Eu particularmente vou fazer isso Eu vou pegar ela em algumas contas Não vai ser fácil Eu confesso Não vai ser fácil Eu vou ter que passar um dobrado Pra poder conseguir isso Porque Querendo ou não Eu sou preguiçoso Todo mundo tem esse lado preguiçoso E eu não julgo Quem tem o dele O seu mais aflorado Mas Isso vai ser difícil Não tem como É chato Você tá lembrando Vai ter que ter um alarme Toda santa vez Vai ter muitas pessoas Que vão conseguir Botar o dragãozinho No máximo Tal Isso e aquilo Mas vou penar Pra ser um deles Ah mas vou penar Pra caraca E é isso rapaziada Bora pra batalha Gabi Araújo Tá matando Ninguém ganhou aí Nossa queridíssima Tufão A Tufão Vamos lá Orgulhoso por favor Nada com nada Tá Dá mais uma só E aí eu uso O caos Pra poder matar Lembrando que Puro Da Cris que eu invento Coisa linda É isso Agora vem O Vladimir Putin Ah mano Com o Evo Com o Evo Vladimir Putin é fora Matamos E o bom que tá no 45 Depois que eu fui notar Eu nem tinha notado O nível do dragão Pronto Asfixia Asfixia tranquilo Asfixia é o melhor Ataque finalizador Melhor ataque finalizador Ainda mais se o dragão For muito forte Tá ligado Tem alguns dragões Que você não pode Deixar ele reviver Quando ele volta Ele já volta Escapando Dragão já volta Com tudo Aí é problema Aí é problema Aí é problema Mas lembrando Como criar contas Se você vem aqui Até procurando Como é criar contas Vou deixar na descrição Como é criar contas Pra vocês Pra você criar novas contas E conseguir fazer Essa missão Tá ligado Bora que bora Tá aí embaixo Deixar bonitinho Como criar conta Como ter paciência Deixar os vídeos De meditação também Pra você Tá ligado Dar aquela Aquela risada Alguma coisa desse gênero Ai morri Perdi meu voodô Ai meu voodôzinho Putz cara Tá bom Tá bom Fez o dele Fez o dele Fez o dele Conseguiu aplicar O nosso lindíssimo Vitória Responsável Fiquei feliz mano É pra quem tá se perguntando Por que meu jogo Tem em inglês Eu fiz alguma coisa Ontem na live Que eu tive que atualizar O jogo E quando eu preciso atualizar Eu troco pra inglês A linguagem E acaba que eu esqueço De voltar a linguagem ao normal Por isso que meu jogo Quase sempre Tá no idioma Totalmente bugado E totalmente Nada a ver Tá ligado Tá Agora meu time Vai ser esse daqui Esse aqui nada Vou deixar meu time Com o karma Que eu gosto de dificultar A vida de quem me ataca depois Eu gosto de dificultar A vida de quem me ataca depois É sempre bom Sempre bom Tá dificultando a vida dos outros Vai me atacar Vai bater diferente com o karma O karma vai tankar 29 milhões de vezes E você vai perder Mais amor É isso família É sobre isso Tá tudo bem Tá suave Daqui não tem fênix Não tem fênix não Vamos ver se você tanca Carminha Vai Vai meu carminha Vamos lá Uma vez Calou mesmo Calou Tira onda Tanca de novo Vai Se eu mandar ele tankar Ele não tanka Eu fiquei sabendo disso outro dia Quando tu manda o karma Tancar Ele não tanka O karma Ele só funciona Se ele quiser Se ele quiser Dá certo Se ele não quiser Não dá certo Mas é isso rapaziada Amanhã tem vídeo de dica Para iniciantes Aqui no canal Então se inscreve Deixa likezinho E ativa o sininho Para quando sair Você ficar por dentro É isso É nóis Vou ficando por aqui Beijo a você na próxima e eu Fui